Bom, eu acho que chegou a hora de falar sobre Stanislavski. E aí, internautas e internautos! Tudo chuchu, beleza? Bom, pessoal, como vocês leram aqui no título do vídeo, esse vídeo aqui nós vamos falar sobre ele. Ele que nós já falamos de métodos, métodos não, nós falamos sobre história da arte, se eu não me engano, de teatro, já falamos sobre personagens, já falamos sobre maquiagem, já falamos sobre diversas coisas, mas não falamos sobre Stanislavski. Nossa, como pode um canal que fala sobre teatro, fala sobre interpretação e não fazendo um vídeo falando sobre Stanislavski. Eu até bati meu dedo aqui no negocinho, dei mole, sorte que não, mas por favor, de levinho que eu bati. Então, pessoal, já passou do tempo, né? Então vamos fazer esse vídeo falando sobre Stanislavski. Eu não sei se eu vou falar sobre cinco dicas, se eu vou falar sobre cinco curiosidades ou cinco métodos. Cinco métodos não é, porque o método é um só, mas eu tenho as suas vertentes, vamos dizer assim, tenho todo o seu ensinamento dentro desse método. Então, vamos falar sobre Stanislavski, simplesmente isso, sobre Stanislavski. Só que eu vou dividir em cinco partes, ok? Bom, pessoal, logicamente, não existe só o método de Stanislavski quando se fala de interpretação. Existem diversos métodos aí, ao qual eu vou falar aqui no nosso canal, né? Vai pedindo aí se você, sei lá, fala sobre viola de poli, fala sobre brest, sei lá, bota aí nos comentários qual método você quer saber. Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre Stanislavski, que é um dos métodos mais importantes e mais conhecidos no mundo todo. Chega! Cara, você pode ir pra tudo com até canto que vão saber quem é Stanislavski. E você vai poder tirar onda falando sobre Stanislavski e vai falar, caramba, essa pessoa é muito inteligente, essa pessoa conhece sobre a interpretação. Então, assista esse vídeo até o final. Bom, primeiramente, nós temos que saber que Stanislavski criou esse método para o teatro. E esse método é exatamente diminuir tudo. Bom, a partir dos anos, os atores e diretores adaptaram esse método para a TV e o cinema. Porque eu acho que engloba mais para a visão da câmera, né? O teatro necessita mais do exagero, né? Então, para o cinema e para a TV funciona legal, bacana mesmo. Bom, Stanislavski, ele trabalha exatamente com a imaginação, né? Mas não é uma imaginação fictícia. É uma imaginação em cima da memória, né? Da memória a qual nós temos. Alguns atores não acham legal trabalhar com isso, porque às vezes fica chato você pegar uma situação ao qual você já passou, transformar naquele momento ali na interpretação. Vou explicar. Se você for ver o vídeo sobre como criar um personagem, que está aqui no card, aqui é só você clicar, depois quando terminar esse vídeo, você vai ver que eu explico o lance de como monto o personagem e tal, da interpretação dos 70% e tal, pá. E eu falo que 15% é comparação. E a comparação é exatamente nessa ideia de Stanislavski, que você pega... Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo o papel de, sei lá, que o meu personagem perde algum ente querido. Então, o que acontece? Você pega a emoção, vamos dizer assim, dos de você já passam por algo parecido e joga naquele momento. Os atores, alguns atores não acham legais exatamente por isso. Por você estar cultivando algo do passado ou por você, às vezes, não funcionar, por você já ter jogado essa emoção no passado. Isso não afetar no seu presente. É lógico, métodos, mais do que para uma atuação, é em cima do profissional. Um método que funciona para um talvez não funcione para o outro. Então, você tem que se conhecer. Eu sempre falo isso nos vídeos. Você tem que se conhecer para saber qual é o melhor método para você. Então, essa memória, que é a memória afetiva, talvez pode começar também a perder o seu valor. Porque se você sempre usar, pode ser que você não sinta mais algo... Aquela emoção da forma que realmente você sentia. Então, essa emoção pode começar a se desgastar e não funcionar mais com você. Mas é lógico que emoção é algo que você cultiva. Então, com certeza, sempre tem... No nosso cérebro tem gavetas de emoções ao qual dá para ser utilizadas sempre que necessário. Mas é claro, como eu já falei, que pode funcionar para um, talvez não funcione para o outro. Mas antes de ir para o número 2, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Ah, pensou que eu não ia pedir para vocês se inscreverem no canal? Não, eu estou pedindo agora exatamente para vocês não pularem, não dêem uma acelerada nessa parte aí que eu peço, entendeu? Então, eu estou pedindo agora. Se inscreve aí, você não vai sair do nosso canal, não vai carregar o vídeo, nada disso. Está aqui, está aqui no cantinho aqui. É só você se inscrever. Eu acho que está aqui. Se eu não estiver errado, está aqui. Mas, se eu não me engano, está aqui sim. Então, tipo assim, só se inscrever no canal, ok? Vai subir aí, você clica, você bota o dedinho, se inscreve no canal. Dá o joinha aí também no vídeo para ajudar o nosso vídeo aí, beleza? Ajuda o nosso canal a crescer. Só depende de vocês. Nós estamos trazendo muitas novidades. Sempre falo isso, hein? E acredito que está vindo coisa bacana aí para vocês. Então, se inscreve no canal, aciona o sininho e dá o like aí para ajudar a gente. Beleza? Beleza! Bom, essa segunda dica é sobre a atuação realista e a atuação naturalista. A naturalista e a realista podem ser bem parecidas, mas mais para frente eu posso fazer um vídeo onde eu comento a diferença entre esses dois tipos de atuação, ok? Mas não vamos sair do tema de Stanislavs. Mas quem sabe também eu começo a fazer um vídeo especial falando sobre a vida desses teatrólogos também, né? Mas isso se vocês pedirem. Eu não vou fazer mais vídeos se vocês não pedirem. Mentira, eu vou fazer sim porque o canal precisa crescer e vou enxergar a outras pessoas também, né? Então eu vou continuar fazendo. Mas, ó, escreve em dúvidas também que eu quero fazer um vídeo sobre dúvidas, ok? Então bota aí. Mas vamos voltar sobre, falar sobre a segunda técnica aqui de Stanislavski. Bom, se vocês assistirem alguns vídeos, filmes, né? Às vezes de Hollywood e outros franceses. Mas os franceses têm essa maior preocupação em cima do realismo. Essa ideia de naturalismo e realismo vocês vão encontrar muito no cinema mesmo. Vocês vão ver muito isso no teatro também, né? Logicamente, mas o teatro é muito maior, né? Então, funciona também, mas de uma forma mais ampla para todo o público poder assistir. Assistindo a algum filme hollywoodiano, francês e tal, vocês vão começar a ver mais um naturalismo, mais um realismo em cima da interpretação. Tipo, se eu quero passar algo mais superior para as pessoas, eu levanto um pouco mais a cabeça para se sentir superior, né? É uma coisa que eu sempre passo nas minhas oficinas ou workshops de teatro. Exatamente isso, o naturalismo e o realismo. O que eu acho que o ator tem que saber disso? O conhecer o corpo. Porque o nosso corpo está falando o tempo todo. Até mesmo nesse momento ao qual eu estou falando com vocês, né? O meu corpo, até mesmo as minhas pernas que não estão aparecendo no vídeo, nesse momento estão conversando também. Então, tipo assim, é importante o ator conhecer o corpo, saber o que o corpo quer falar. Eu falo muito isso nos meus, nas minhas aulas. Eu vou dar um exemplo. Quando uma pessoa está com o braço cruzado, indica que a pessoa ou não está aceitando o que está acontecendo, ou o que está sendo falado, ou ela está se protegendo. Numa aula eu falei isso e uma menina, eu usei a menina que estava na aula e ela estava de braços cruzados. Ela, não, não é nada disso não. E jogou o braço para trás e cruzou também. Eu falei, e nesse momento, por medo, ou por não aceitar o que eu estou falando, você continua com o mesmo gesto, mas dessa vez tentou esconder de mim. Então, tipo assim, o corpo está falando o tempo todo. Tem até uma coisinha também que eu faço nas minhas aulas que eu posso tentar fazer com vocês. É, posso tentar. Vamos ver se vai dar certo. Eu quero que vocês falem. É para falar mesmo. Pode parecer maluco, não importa quem está perto de vocês. Fale sozinho. Se estiver com fone de ouvido, lógico. Se estiver no áudio, as pessoas vão entender o que está acontecendo. Mas, nesse exato momento, fale o que você almoçou ontem. Parou. Vocês perceberam? Você percebeu o que você fez? Mas, nesse momento, você olhou para algum lado. E esse lado, no seu caso, indica a lembrança. Ok? E se fosse para o outro lado, você estaria mentindo para mim. Claro que, se nesse momento, você tentasse mentir para mim, seria um pouco estranho. Porque você pode falar qualquer coisa que eu não estou ouvindo, mas você pode escrever aqui embaixo também o que achou, o que não achou tudo isso. Então, tipo assim, é claro que a mentira não é só isso, a lembrança também não é só isso. Isso é apenas a ponta da iceberg. Mas, assim, é importante o ator estudar tudo o que o corpo está falando exatamente para, no seu trabalho, passar um realismo ou um naturalismo maior em cena, que vai ajudar muito na emoção, vai ajudar muito na interpretação também. Bom, esse terceiro tópico, ele parece bem simples, mas, às vezes, não é. É trabalhado em cima da imaginação. Eu já tinha falado isso antes. Mas, porque a imaginação é muito importante nessa parte do ator. Ah, mas como essa imaginação? Ah, o cérebro, ele é impressionante. Você, eu agora estou começando a trabalhar com hipnose, estudar hipnose, e estou vendo como a mente é mais surpreendente, mais brilhante do que eu imaginava. A mente consegue mudar de emoções muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Ah, mas o que a hipnose tem a ver com isso? Não tem nada a ver nem com Stanislavski, imagino eu. Mas é porque eu utilizo muito os meus conhecimentos para o meu trabalho. Caralho, o maluco é brabo. E certa vez, eu estava trabalhando com um dos meus alunos com a mudança de emoção em cima de uma frase. E ele falou, nossa, quando ele acabou de uma frase, ele foi para a alegria, depois ele ia para a tristeza. Ele falou, ó, é impossível acontecer isso. Em cima de um trabalho, nós conseguimos mudar de emoções, assim, muito rápido. Então, a mente consegue fazer isso. Em cima da nossa imaginação. A imaginação é maravilhosa. Mas como assim trazer a imaginação para o meu personagem? É simples. Nós trabalhamos com toda a ideia da ficção. Mesmo sendo um personagem que já existiu, uma pessoa que já existiu, que tenha se tornado um personagem, aquele personagem acaba sendo fictício. Você vai colocar uma realidade em cima dele. Mesmo que ele já exista, você vai colocar todas as suas emoções em cima dele. E mesmo que o personagem que você esteja fazendo seja um personagem que nunca existiu, uma pessoa que nunca existiu, o método seria o mesmo. É exatamente você... O vídeo sobre personagens, né? Já que eu já falei, tá aqui no card. É, você cria toda a realidade para ele ali. Em cima daquela realidade, você tem que mudar a sua imaginação para o personagem. Então, vamos dizer que o seu personagem, ele sofreu muito no passado. Se ele sofreu no passado, se você colocou isso para o seu personagem, isso tem que se refletir no futuro desse personagem. Vamos dizer que o seu personagem tenha 30 anos, e ele sofreu, sei lá, qualquer coisa quando tinha 10 anos de idade. Então, essa coisa, de alguma forma, tem que se refletir agora, com os 30. Ah, mas não tem nada a ver uma coisa, não se reflete diretamente. Ok, não precisa passar diretamente. Mas se você criou isso, nos 10 anos de idade, é porque tem que ter alguma lógica em cima do seu personagem no tempo atual, da cena, da história. Então, a imaginação trabalha exatamente nisso. Em você pegar toda essa ideia fictícia e imaginar sendo real, colocando o mais real possível para o seu personagem. Ah, mas eu vou fazer papel, sei lá, de Hitler. Hitler foi uma pessoa horrível. Hitler, o que ele fez não tem explicação e tal. Ok, mas se você está fazendo papel de Hitler, você tem que defender seu personagem. Ah, mas ele é cruel! Não, você tem que acreditar que o que ele fez foi para o bem. Ele queria mudar a Alemanha para uma forma boa. Ele queria mudar o mundo para uma forma positiva. Ah, Paulo, mas que absurdo que você está falando. Não, se você está interpretando Hitler, então você tem que acreditar no seu personagem. Isso que é acreditar no personagem. É você saber o que ele está fazendo é para o bem. É para algo positivo. Ah, mas o meu personagem, ele jogou alguém na escada apenas para conseguir herdar o que aquela pessoa tem. Ok, mas está herdando para um benefício próprio, para algo bom. Esse personagem vê o que ele faz como algo ruim, vê. Então ele vê algo ruim como algo bom. Então, tipo assim, sempre é positivo. Você sempre tem que acreditar no seu personagem. Isso é a imaginação. Isso trabalha a imaginação. Então, o quarto tópico é algo muito interessante também. E que parece ser lógico, mas para alguns atores é complicado, é complicado isso daí. Mas antes de falar esse quarto tópico, eu quero que você se inscreva no canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal para ajudar. Não esquece não, hein. Se inscreve agora para... Vou deixar acabar o vídeo para se inscrever. Não, se inscreve agora. Não vai fazer diferença nenhuma no vídeo. Se inscreve, assina o sininho e deixa o like também para ajudar aí. E deixa o comentário aí também para falar o que você achou. Beleza? O quarto tópico é algo tão lógico, mas tão lógico, que eu acho que até é um absurdo colocar isso como pauta. Que é sobre a concentração. O ator tem que estar concentrado o tempo todo em cena. É lógico que é muito complicado você estar com o seu pensamento no momento onde você está. Principalmente quando você está no teatro, acontece muito desse erro. Quando você está em uma temporada, vamos dizer lá, você já está em uma décima temporada com sua peça. Então, toda a sua fala, toda a sua interpretação, todas as suas técnicas em cima daquele personagem, fluir naturalmente. Vai fluindo, tranquilo. Então, isso dá brecha para a gente pensar no que vai fazer depois do espetáculo. Dá brecha para a gente pensar na... Nossa, o meu vizinho veio me assistir e tal. Pô, depois eu vou falar com ele. E nisso você está falando o seu texto. É normal disso acontecer. Isso é muito negativo. Então, a concentração é muito, mas muito importante mesmo para o ator. Porque vai que você está em cena, você tem que passar alguma emoção e acaba se perdendo por falta de concentração. Às vezes a falta de concentração não é nem por algo banal, vamos dizer assim. Às vezes você fica pensando nesse medo, fica no... Vai chegar aquela parte da cena que, caramba, eu não gravei. Vai chegar aquela parte da cena que eu, sei lá, não estou firme com aquele texto e tal. Aí entra a desconcentração. Então, é necessário você se concentrar para você não permitir as falhas. Para você não... As falhas em cena do personagem, claro. Não falo que falhar é errado. Não, não é. Eu falo mais em cima do que você está ensaiando ali, ok? A concentração é muito importante. Ator, concentra-se. Então, vamos para o tópico número 5. Atuar é uma arte. Atuar é uma arte. Claro que muitos já falaram isso, mas vamos falar sobre o método de Stanislavski. Quando um ator vai fazer o seu trabalho, ele pega o seu roteiro, começa a ler o personagem e, dali, a imaginação, o que falamos antes, a imaginação começa a funcionar. Começa a entrar em ação a parte da imaginação do nosso cérebro aqui, que eu não sei onde fica a parte da imaginação. Então, o ator começa a imaginar. É gestos, começa a imaginar como que vai andar, a forma de andar, a forma de falar, a voz, né? Se é gago, se ele é funho, se é, não sei, se fala anasalado. Eu não sei, não sei. O ator vai bolar, vai ter toda a imaginação em cima desse seu personagem. É claro que o diretor, né, ele vai... Olha, tá legal isso, isso não está legal e tal. E vai sempre tirando alguma coisa. Como o diretor também vai criar coisas também, lógico. Mas, de qualquer forma, é muito legal o ator ter essa criação, né? É muito importante até para o próprio diretor. Claro que tem diretores, como eu já falei em outros vídeos também, foi no vídeo do... Os 27 Erros do Ator. Eu falo sobre o diretor Gepetto, que ele manipula todo o ator. Agora vai para a direita, agora vai para a esquerda, agora dê um pulo, agora você vai sentar no sofá, agora você vai fazer isso, fazer aquilo. Ele não deixa o ator livre para poder criar. Existem, sim, diretores assim. Mas eu acredito que a grande maioria trabalha com esse método de Stanislavski, que é deixar o ator mais solto para poder criar, inventar coisas para o seu personagem. Porque, dessa forma, é mais fácil até para o diretor. Porque é melhor o diretor tirar coisas da interpretação do ator do que ter que ficar colocando, né? Porque quando tem que ficar encaixando pecinhas para que a interpretação ficar boa, não fica tão natural, né? Pelo menos é a minha visão, né? Eu posso estar totalmente errado, né? Mas não fica tão natural. E o ator começa a ter um pouco mais de dificuldade para poder discernir o que o diretor quer passar ali. Tá entendendo? É claro, eu já conheço um diretor que trabalha dessa forma. Já vi alguns espetáculos desse diretor. É maravilhoso, muito bom mesmo os espetáculos dele. Mas mesmo assim, eu acredito que se ele trabalhasse um pouco em cima do método, desse método de Stanislavski, eu acredito que ia passar uma emoção um pouco maior. Mas mesmo assim, não indica que eu estou certo ou errado, né? O que eu estou falando é em cima do método, desse método de Stanislavski. Atuar é uma arte, né? Então crie, ator crie coisas para passar em sua cena. É claro também que o ator, ele não pode, sei lá, vamos dizer que é uma cena calma e ele sai correndo que nem um maluco. A não ser que seja uma comédia. Ou que a cena peça. Não sei. Mas é criar em cima do contexto do seu personagem, que você já criou, como eu já tinha falado no tópico anterior. Você faz aquele gesto em cima do que o seu personagem pede e em cima do que a cena pede também. Então é isso, pessoal. Olha, se você gostou desse vídeo, é agora, tá vendo? Agora já chegou no final do vídeo, ok? Beleza? Agora você já pode curtir aí, você já pode comentar, já pode fazer tudo, já que você estava esperando no final do vídeo. Para quem esperou, é claro, né? Porque tem uns espertos, pessoas mais inteligentes, que já se inscreveram antes, não é? Para não perder nenhum detalhe aqui. Então, ó, se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer aí. Vamos chegar aí e dá essa bola aí, beleza? Ajuda aí. Porque aqui no nosso canal você vai conhecer mais sobre arte, sobre teatro, de uma forma fácil. Tá entendendo? E é fácil mesmo, porque é só você clicar aqui em se inscrever. Entendeu? Escreva-se, ok? Aqui é só clicar e curtir aí para ajudar o nosso canal e acionar o sininho também para receber todas as notificações. Sempre que quando sai um vídeo novo você já fica atento e ser um dos primeiros a assistir e dar aquele like bacana no nosso vídeo, ok? E bota também, se tem alguma dúvida sobre teatro ou cinema, não importa, as artes cênicas, coloca aqui nos comentários que eu quero fazer um vídeo especial só tirando dúvidas, ok? Então, não deixe de colocar as suas dúvidas aqui embaixo e nos próximos vídeos também, que eu vou fazer um acoplado com essas perguntas e eu vou fazer um vídeo com todas essas perguntas só para responder, beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo. Estou muito feliz de ter falado sobre Stanislavski, quem sabe eu falo mais sobre ele mais para frente. Falo sobre outros métodos também, tá bom? Até a próxima, pessoal!